Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Ciclo 2012 de Conferências do Grupo de Pesquisa de Conflitos Armados, Massaques e Genocídios na Era Contemporânea, do Diversitas, que é o Núcleo de Estrutos Sobre Conflitos, Intolerância e Violência da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu me chamo Rodrigo Ednazali, sou historiador, politicólogo e analista de relações internacionais, coordeno o grupo que, neste semestre, todo este ano, apresentará, neste ciclo de conferências, temas relacionados a conflitos armados, massaques e genocídios na contemporaneidade. Esta é a segunda conferência deste ciclo. A nossa conferência inaugural foi ministrada pelo professor Flávio de Leal Barros dos Pereira, que tratou da problemática do desenvolvimento histórico dos direitos humanos no Ocidente. Hoje, nós daremos início ao nosso percurso linear, cronológico, varrendo na história contemporânea, visitando na história contemporânea os principais morticídios que, de alguma forma, fundaram a própria contemporaneidade, no seu aspecto mais tenebroso, evidentemente. Começaremos com aquele que, nos eventos morticídios, inaugura a história dos genocídios na era contemporânea, que é o genocídio armênio. E, para tratar deste tema, receberemos o historiador Heitor de Carvalho Loureiro, que é historiador do mestrado em História Social da Pontificia Universidade Católica de São Paulo e, agradecida também do Centro Latinoamericano de Estudos sobre Genocídios e Direitos Humanos. E, nos orgulho aqui, com a sua participação, a verdade de pesquisador, também do grupo de pesquisa, com frutos armados, massacres de genocídios da era contemporânea. O Diversas, os fitam em nome de todo o grupo, em nome de Diversas, nosso grupo de pesquisa aqui da Universidade. Eu agradeço a presença de todos e que tenhamos muito a aprender com a história desses tenebrosos eventos que marcam a nossa história contemporânea. Então, apenas para que vocês saibam, o nosso ciclo de conferências, ele segue seu curso, com encontros mensais. Nossa próxima conferência ocorre lá no dia 6 de junho e o próximo tema é o Holocausto do Judeu, A conferência que terá lugar aqui tem tido a sua discussão final da questão judaica na Europa e será ministrada por mim. Então, espero a todos aqui, dia 6 de junho também, às 14 horas, para continuarmos com esse ciclo de conferências que vai até o final. Passo a palavra agora, portanto, ao professor Heitor. Obrigado, Rodrigo. Obrigado à presença dos companheiros de pesquisa do laboratório, aos demais ouvintes. Como o Rodrigo já anunciou, eu vou tratar aqui do genocídio armênio para inaugurar esse século XX tão trágico na história da humanidade. E, numa ordem cronológica, a gente começa com o genocídio armênio e eu vou tratar, num panorama de causas e consequências do genocídio, uma visão ampla, não muito focada em temas específicos, mas que possa dar uma boa visão para vocês do que foi o genocídio armênio. Antes de começar a falar especificamente do genocídio armênio, eu gostaria de voltar, eu digo voltar porque foi o tema da palestra do Flávio, nosso último encontro, que hoje infelizmente não está aqui, mas sobre o que é genocídio, o conceito de genocídio, a palavra genocídio. Essa palavra é nova na nossa concepção histórica, ela tem menos de 100 anos. Ela foi criada pelo advogado judeu-polonês Rafael Lenkin. Esse termo foi cunhado depois da Segunda Guerra Mundial para determinar os assassinos em massa, o extermínio de um povo. Só que o que me interessa falar aqui é como o genocídio armênio teve importância para Rafael Lenkin para esse termo ser cunhado, para esse termo ser desenvolvido. Em 1921, quando o Lenkin era apenas ainda um estudante de direito da Universidade de Lviv, na Polônia, Sorromon Telerian, um sobrevivente do genocídio armênio, mata a tiros nas ruas de Berlim, Talat Pachá, principal arquiteto do genocídio dos armênios. E quando Sorromon Telerian comete esse crime, ele é preso e julgado. Isso causa muito espanto em Lenkin, ainda estudante, porque ele se pergunta, num debate com o professor dele, ele faz a seguinte frase, É um crime terrelian matar o homem, mas não é crime ser o opressor matar mais de um milhão? Isso é uma tremenda incoerência. Ou seja, está na cabeça de Lenkin, nesse período, em 1921 ainda, está na cabeça dele, o que aconteceu com o genocídio com os armênios foi um genocídio, ainda não chamado dessa forma, mas foi um massacre, e que isso era diferente de um crime normal, de um crime comum, de um assassinato de um homem na rua, a tiros. Era algo muito maior, era algo inédito, era algo mais problemático. Isso fez parte da formação acadêmica de Lenkin. Em 1933, ou seja, quase dez anos depois, mais de dez anos depois, Lenkin propõe à Liga das Nações uma legislação internacional que desse conta de abarcar esses assassinatos em massa, que desse conta de punir, prevenir esses assassinatos em massa. E, para isso, ele faz um estudo profundo de caso com os armênios, porque, até então, o holocausto dos judeus não era uma realidade, ainda que fosse algo vislumbrado, ainda que Lenkin conseguisse, como judeu e como polonês, entender que a coisa não estava ficando boa para o seu povo com a ascensão do nazismo. E, em 1933, ele propõe esse texto para a Liga das Nações com o conceito de barbárie e vandalismo. Barbárie, para ele, seria a morte do povo, o extermínio dos seres humanos, e vandalismo, o extermínio cultural, a destruição de obras de arte, obras arquitetônicas ou qualquer coisa nesse sentido. É interessante porque aí ele já faz a distinção de que a destruição da cultura também é genocídio. Não necessariamente destruir o povo fisicamente é genocídio, mas também destruir a cultura, não permitir que esse povo viva de acordo com seus costumes. E esse conceito, esses dois conceitos, ele faz em cima dos armênios, em cima do que aconteceu com os armênios. O que nos prova, o que nos mostra é que, na década de 30, era uma realidade considerada na Europa, o genocídio dos armênios. A Europa conhecia o que aconteceu com os armênios 20 anos antes. Só que esse texto, ele é rejeitado pela Liga das Nações. A Liga não aceita essa formulação de Lemeckin como uma legislação internacional para prevenir e punir esse tipo de crime. Bem, a consequência disso, a gente conhece, que foi o holocausto dos judeus e outras minorias na Europa durante o Terceiro Reich. E o que faz Lemeckin, em 44, criar a palavra genocídio, definindo duas palavras nesse termo. Geno, em grego, tribo ou povo, e sídio, assassinato, em latim. Ele junta essas duas palavras para criar genocídio, esse conceito que, nas palavras dele, é a destruição de uma nação ou grupo étnico. E, no livro que ele cria esse termo, ele fala, bem, se a Liga tivesse aceitado o meu texto em 33, talvez eu não precisaria estar aqui hoje falando em genocídio em 44. Então, ele dá uma cutucada na Liga das Nações nos países, nos países europeus, nesse sentido de fomos inativos no passado e hoje estamos tendo que reconsiderar a nossa história aqui por causa do holocausto dos judeus. Quando ele cria genocídio, ele já cria usando o holocausto como parâmetro, não mais o caso dos armênios. Mas é evidente que toda a história que ele já tinha pesquisado dos armênios, que tinha feito que ele criasse vandalismo e barbárie antes, aqui também é importante. O genocídio armênio é, para ele, uma realidade, é, para ele, algo que está sempre em mente. Bem, feita essa ressalva, eu estou dizendo isso por quê? Porque alguns pesquisadores, a maioria deles não são sérios do ponto de vista historiográfico, são negacionistas do genocídio armênio, consideram que o genocídio armênio não pode ser tratado como genocídio porque foi um crime que aconteceu antes da palavra genocídio ter sido criada. é como se você não pudesse cometer um crime antes dele ter sido categorizado como tal. Eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte, que o genocídio armênio foi fundamental para o termo genocídio ter sido criado. E se essa alegação que revisionistas fazem, que o genocídio não pode ser categorizado como tal porque foi feito antes, tampouco o holocausto pode ser genocídio, porque também a lei foi criada depois, foi criada depois de Nuremberg. Então, é um argumento totalmente descartável. Então, por isso que eu quis fazer essa ressalva para mostrar como o caso dos armênios foi importante para a lei e para a criação do termo genocídio, que talvez seja a principal contribuição em termos de direitos humanos no século XX. Então, feito isso, a gente passa a tentar entender o que foi o genocídio armênio, o que foi o massacre sistemático de armênios entre 15 e 23. E aí eu faço a primeira ressalva também. Tem gente, historiadores, que falam entre 15 e 17. Esse é o recorte temporal dos massacres. É fato que entre 15 e 17 foram as maiores partes das matanças aconteceram nesse período. Cerca de um milhão de armênios morreram entre 15 e 17. Então, é legítimo essa temporalização entre 15 e 17. Só que estender até 23 é uma alternativa para abarcar um tratado internacional assinado entre a Turquia e os países europeus, que sepultou a causa armênia, o Tratado de Lausanne, em 23. Esse tratado não mais deu direito aos armênios e aos seus territórios. Então, eu particularmente considero, junto com uma boa corrente historiográfica do genocídio de armênios, que 23 ainda é uma data importante para o genocídio. Sendo que em 18, 19, 20, ainda estão acontecendo massacres de armênios pela Anatólia e pela chamada Armênia-Russa. Então, eu acho que limitar até 17 dá uma restrição aí do que realmente foi o genocídio. Mas não há um grande problema nos colegas que fazem, que consideram até 17 o genocídio armênio enquanto tal. Eu considero também entre um milhão e um milhão e meio de mortos nesse genocídio. Os historiadores também divergem em números. É sempre uma disputa de números em torno de vítimas de genocídio. O que não necessariamente tem uma grande relevância, porque não é a quantidade de mortos que determina se é genocídio ou não. Um milhão de mortos no genocídio armênio é um número que Donald Bloch, um historiador importante para a temática, considera. Um milhão e meio é um número que a maior parte da historiografia considera. Inclusive, Eric Hobsbawm na Era dos Extremos. Agora, nós temos historiadores revisionistas que falam em 300 mil, 400 mil mortos. Porque é uma tática conhecida do negacionismo diminuir o número de mortos como se isso fosse diminuir a gravidade do crime. O que é uma bobagem também, porque o genocídio na Bósnia foi genocídio com 6 mil de vítimas. O que determina genocídio ou não é a intenção de matar um povo, por ele ser aquele povo, não o número de mortos. Então, essa discussão em cima de números também, ela é importante do ponto de vista que cada pessoa a mais que morreu é uma pessoa, é um ser humano, é uma parte de uma família, é um filho, é uma mãe, é um pai que morreu. Mas, do ponto de vista historiográfico, ela não quer dizer muita coisa para falar se foi genocídio ou não. E, se a gente considerar entre um milhão e um milhão e meio de mortos, isso quer dizer cerca de 50% a 75% da população armênia otomana dizimada. Eu digo otomana porque os armênios nesse período também estavam no Império Russo e no Império Persa. E o genocídio, no primeiro momento, foi direcionado à população otomana, que estava dentro do Império Otomano, que eram os súditos do sultão, que é um número bastante expressivo, 75% da população otomana morta. E a foto que eu trago para vocês nesse slide é uma vala comum no deserto de Ezzor, sendo escavada por armênios e tirando algumas ossadas dessa vala. Isso em 1938. Só que, até hoje, é possível revirar nas areias de Ezzor e achar o assado de armênios. Claro que não dessa forma tão íntegra, abundante, porque já se passaram quase 100 anos, mas acham fragmentos de ossos até hoje sem muita dificuldade. Há vídeos no YouTube que mostram isso, há uma série de historiadores e autores que falam dessa experiência que tiveram há pouco tempo. Bem, voltando alguns mil anos na história, tratando um pouco dos antecedentes históricos, os armênios são descendentes do povo de Urartu, mais ou menos no século IX antes de Cristo, da região ali do Monte Ararat, da região das planícies do Ararat. Os armênios, com o passar do tempo, se consolidaram, tiveram a sua igreja formada, tiveram toda uma concepção histórica criada, cidades, grandes fortalezas, capitais, enfim. E, em 64, em 1064, a principal cidade de Armênia cai, a cidade de Ani, a capital do reino armênio cai ante os turcos seujústidas, que vinham da região da Mongólia, região da Ásia Central, entrando na região da Anatólia. Depois de 1453, que é a queda de Constantinopla, a queda do Império Romano do Oriente, com os otomanos, os turcos otomanos, os armênios passam a viver como minoria dentro do seu próprio território. Os armênios passam a viver como minoria dentro do Império Otomano. Eles não mais têm um Estado independente, não mais têm um monarca, não mais têm fronteiras territoriais. Só que, como cristãos, como monoteístas, eles tinham seus direitos assegurados. Os muçulmanos respeitam os homens dos livros, que eles chamam, que são os cristãos e os judeus fiéis, que têm outras religiões, mas que são monoteístas também. E, a partir do momento que eles pagassem uma série de impostos, fizessem uma série de coisas, eles poderiam viver dentro das fronteiras do Império Otomano. Eu não quero dizer que seja viver em paz, ou viver tranquilamente, ou viver sem conflitos. Lógico que havia tensão, mas era uma coisa relativamente estável. E, também, com esse panorama, eu não quero dizer que os armênios têm mais direito a alguma coisa, porque estavam lá antes e os turcos chegaram lá depois têm menos direito. Isso eu acho que é um caminho equivocado para a gente seguir. São processos históricos diferentes. A gente tem que entender o que aconteceu depois disso. Essa argumentação que os armênios estavam lá antes, ou os turcos chegaram depois invadindo, eu acredito que não nos leva muito a lugar nenhum. Dando um salto de 500 anos na história aqui, para a gente trazer rapidamente para o genocídio, no século XIX, o Império Otomano vive um período de crise e decadência. Um império, como vocês podem ver no mapa abaixo, que foi vastíssimo, que alcançou parte da África, grande parte da Europa, bateu as portas de Viena no século XVIII, grande parte da Ásia Menor, da Anatólia, do Cáucaso, ele começa a se fragmentar. E ele se fragmenta com uma velocidade esplêndida no século XIX. Em um período de 50, 60 anos, províncias e mais províncias são ou tornadas independentes ou passam para a esfera do Império Britânico ou da França. O que é uma coisa curiosa para a gente pensar do ponto de vista das mentalidades. Como seria para uma pessoa que nasceu no Império Otomano, tinha a consciência que seu Império era vastíssimo, que seu país era enorme, que era herdeiro de tradições ancestrais, e a partir que os anos vão passando, que essa pessoa vai crescendo, vai envelhecendo, ela vê o seu país fragmentado. Como que era para a cabeça do sultão governante saber que a sua dinastia de 600 anos estava acabando em suas mãos? É uma coisa um pouco difícil da gente aqui no Brasil imaginar, mas é como se a gente acordasse amanhã uma parte do norte do país não mais pertencesse ao Brasil. Depois de amanhã o sul também não pertencesse. E aí semana que vem o Nordeste. Como que isso funciona? Como que isso funcionaria em nossa cabeça? Como que é ver que o seu país está acabando? Que o Império que foi vastíssimo, que foi poderosíssimo, está indo para o buraco? Como que isso atua na cabeça das pessoas? Bem, o fato é que em 1913, o Império já havia perdido um terço do seu território, o que é muita coisa, e cerca de 20% da população. Eu não sei se está visível para vocês, mas o mapa tem as nuances de cores que mostram as datas que cada território foi sucumbindo. Isso depois a gente põe no site e vocês podem ver com mais clareza. Os slides depois ficaram disponíveis na internet. Mas a principal questão aqui é entender a perda dos Balcãs, que é a região que eu estou apontando aqui com o cursor, a região da atual Grécia, Macedônia e Bulgária. Porque era essa região do Império Otomano a região central. Era nessa região que tudo acontecia. Era essa a região mais rica e mais importante do Império Otomano. Não era a região da Anatólia, onde estava a maioria dos armênios, onde hoje é a Turquia. Era essa a região. Então, perder os Balcãs era muito sentido pelas autoridades otomanas. Muitos líderes otomanos do período eram nascidos nos Balcãs e tiveram essa formação política inteira lá. Então, perder essa região é crucial para a gente entender o que vai acontecer depois com os armênios. Bem, como eu adiantei, a população armênia estava majoritariamente concentrada em seis províncias orientais do Império, que são as províncias que são delimitadas em vermelho, e nas principais cidades desse Império. Nessas seis províncias, cerca de 70% da população armênia vivia e era majoritariamente camponesa, majoritariamente mexia com a agricultura e pecuária. E nas cidades, os armênios eram, junto com gregos e judeus, faziam parte de uma burguesia. Eram os armênios que mantinham o comércio otomano vivo, o comércio otomano ativo. Inclusive, eram os armênios intermediadores com a Europa. Passavam pela mão dos armênios toda a riqueza, toda a negociação feita entre o Império Otomano e a Europa. E os armênios eram a maior etnia não-muçulmana, era a maior das minorias. Tirando os turcos, que são muçulmanos, os curdos, também muçulmanos, os armênios eram a maior etnia, maior do que gregos, maior do que assírios, maior do que judeus e uma série de outras pequenas minorias que existiam. Isso é muito importante, entender isso. Porque, quando o genocídio armênio se torna, quando começa a se gestar o genocídio armênio, se volta justamente contra essa população majoritária de armênios, se volta contra essa população majoritária de cristãos, se volta contra eles. e porque eles eram tomados como bode expiatório, justamente porque era uma grande etnia, e uma etnia que manipulava o comércio, que dominava essa região das profissões liberais, adfocacia, enfim, medicina. E tinham uma grande população concentrada numa parte só do país. Bem, como eu falei, no século XIX, o Império Otomano está enfrentando uma crise, e essa crise piora drasticamente a qualidade de vida dos cidadãos otomanos, principalmente dos cristãos. Porque há todo um esforço de guerra feito no Império Otomano para tentar manter os Balcãs no Império, e esse esforço cobra tributos altíssimos, seja em quantidade, seja em dinheiro, seja em colheita, seja em animais, seja em pessoas para lutar na guerra. E os cristãos, obviamente, como cristãos, como diferentes, como o outro, eles não são islâmicos, eles são o outro, eles pagam um preço mais alto, porque é deles cobrada a maior taxa, os maiores impostos, os maiores recrutamentos de animais e pessoas. Então, isso causa uma piora na qualidade de vida dos cristãos muito drástica. A situação que nunca foi tranquila se torna aqui altamente periclitante. E, nesse sentido, os armênios se organizam para reivindicar direitos e melhorias das suas condições no Império. Obviamente, se há uma piora na qualidade de vida, os armênios se juntam, se organizam em uma série de instituições político-partidárias ou não, se organizam, inclusive, através da sua igreja, para reivindicar, seja no Império Otomano, seja fora do Império Otomano, os seus direitos. Enquanto cristãos, enquanto súditos, eles têm direito a uma série de coisas, a alimentação, a saúde, a educação, a manutenção de sua fé, a manutenção de seus territórios, enfim. Na foto, vocês podem ver um grupo de 1896 da Federação Revolucionária Armênia, que foi um grupo político criado em 1890 para reivindicar os direitos dos armênios no Império Otomano. Ainda não se falava em independência armênia do Império Otomano, se falava em melhoria da condição de vida dos armênios no Império. E esses cidadãos armênios, organizados em partidos políticos, como a Federação Revolucionária, muitas vezes pegaram em armas, como vocês podem ver na foto, que, obviamente, era em preta e branca, ela foi colorida artificialmente, eles pegaram em armas para defender algumas cidades armênias que foram atacadas pelos turcos, atacadas pelas hordas turcas e curdas que foram mobilizadas para cometer os massacres. E muitos desses intelectuais, eles também tinham contatos fluentes com a Europa, porque muitos estudaram na Europa, muitos eram filhos de médicos, advogados, e tinham condições financeiras de ir para a Europa estudar. E na Europa, eles pediam aos embaixadores, às autoridades políticas, para intercederem no Império Otomano, porque cristãos, armênios cristãos, estavam sofrendo no Império Muçulmano. Então, a França, a Inglaterra, a Rússia, teriam a obrigação moral de intervir. Então, os armênios, eles fazem essa dupla reivindicação, tanto para dentro, nas suas esferas políticas do Império Otomano, quanto para fora. Bem, o fato é que, na segunda metade do século XIX, o sultão Abdur-Hamid assume o poder, Abdur-Hamid II, e, desesperado, como eu fiz o exercício com vocês, como é imaginar a cabeça desse sultão? Uma dinartia de 600 anos, 700 anos, estava nas mãos dele, acabando. O país que os antepassados, eles construíram, na mão dele, estava se desintegrando. E ele se via nessa posição e teve uma atitude desesperada, uma atitude totalmente atroz, de achar uma solução para conter essa desintegração do Império. E, nesse íntere, ele organiza um plano de extermínio de armênios, para evitar que os armênios entrassem em um processo revolucionário, assim como aconteceu nos Bálcanos. Se vocês me permitem voltar no mapa aqui, só para ilustrar mais claramente. Esse aqui, eu acho que fica bom. Essa região já estava se fragmentando, essa região toda aqui da África e do Oriente Médio também, e os armênios ocupavam essa região. O medo do sultão Abdur-Hamid II e da elite otomana, turca otomana, era que os armênios também se proclamassem independentes, e aí o Império, que outra hora ocupou três continentes, ficasse limitado a uma estreita faixa de terra. Certo? Ou seja, como eu falei, imagine o pânico que isso causava no sultão, nas autoridades, na elite e na população otomana. Bem, frente a isso, ele mobiliza as autoridades religiosas, o sultão, ele não era apenas a autoridade política, ele era a autoridade máxima religiosa do Islã. Ele mobiliza os sheiks e toda a hierarquia clerical muçulmana para legitimar o massacre de armênios, para autorizar que os armênios fossem mortos porque eles eram infiéis e matar os armênios seria uma forma de prestar um favor, de prestar um serviço para o Islã, prestar um serviço para Deus. E o Bernard Brunetot, nesse livro aqui, que eu inclusive mandei para o Rodrigo um fragmento para ele espalhar por e-mail para os pesquisadores do grupo darem uma lida, ele fala da questão de sexta-feira. Sexta-feira é o dia tradicional que os muçulmanos se encontram nas mesquitas para rezar e que depois das orações de sexta os muçulmanos saiam das mesquitas para ir praticar os massacres. Não quero dizer aqui que o Islã foi culpado pela morte dos armênios, não quero dizer aqui que os muçulmanos, porque eram muçulmanos, foram culpados pela morte de armênios. Eu quero dizer que a religião foi instrumentalizada, assim como o cristianismo várias vezes foi, para matar armênios, para matar o diferente. Certo? É esse o meu ponto. Não quero, de maneira alguma, colocar uma culpa indevida no Islã. Bem, entre 1894 e 96, entre 80 e 200 mil armênios são mortos pelo esse esforço do Sultão e do Rabi de Segundo de ser feito. Mas, aqui, cabe uma ressalva. Isso ainda não é o genocídio armênio. Isso aqui é um passo anterior. Aqui, ainda não havia a intenção de exterminar todos os armênios do Império Otomano. Havia uma intenção clara que era de evitar que a armênia se tornasse dependente, evitar que as províncias armênias se tornassem dependentes. É mais um massacre preventivo do que um genocídio. Certo? Mas, esses massacres, eles cumpriram uma função essencial, que era provar para o Império Otomano, para as autoridades otomanas, que um massacre dos armênios era possível e que nada seria feito para evitá-lo. Nada foi feito para evitar que a morte desses armênios acontecesse. As potências protestaram, os países europeus não gostaram, obviamente, mas não tomaram uma atitude mais ostensiva para proteger os armênios. Aqui eu trouxe quatro capas de revistas europeias, três francesas e uma italiana, descrevendo que traziam as notícias dos massacres dos armênios pelo sultão Abdul Hamid II. Aqui na primeira imagem que eu mostro com o cursor, tem o sultão sendo abraçado pela morte com o seu nome escrito em sangue, Abdul Hamid. O sultão Abdul Hamid teve o codinome de Sultão Vermelho. A Europa é o apelidou do sultão vermelho pelo sangue derramado dos armênios. Nas outras imagens temos ilustrações de turcos muçulmanos exterminando cristãos nas ruas. Obviamente que atrelado à realidade histórica que foi a morte dos armênios, a Europa fazia toda propaganda estereotipada e orientalista do Império Otomano. Eu não sou exatamente um entendedor da moda otomana do século XIX, mas eu duvido muito que um turco usaria esse tipo de traje, um turbão de laranja e fosse para a rua matar um armênio. E tampouco tem essa pele escura, quase negra, como se fosse um negro africano. Então, na Europa, a questão armênia vira uma ferramenta para pressionar o Império Otomano por uma série de motivos, inclusive para fortalecer o preconceito que a Europa tinha com o Oriente. Eduardo Said é brilhante nesse sentido com o orientalismo em sua obra. No século XX, na virada do século XIX para o XX, não houve uma melhora significativa na vida do Império Otomano, na realidade do Império Otomano. Entre a década de 1900 e 1910, o Império perde a Bulgária, a Ilha de Creta, que começou a fazer parte da Grécia, Bósnia, Exergovina, dois países que até então eram separados, a Líbia, a Itália que invade a Líbia nesse período, a Albânia e a Macedônia, ou seja, são sete territórios importantes perdidos, quase todos na região dos Balcas que eu comentei para vocês. Então, essa virada de século não representou melhoria para o Império Otomano, muito pelo contrário, porque se o sultão já estava sendo pressionado pela queda do Império, no século XX, o Império cai ainda de forma mais acentuada e ainda há argumentação, ainda há o problema dos armenos, os armenos foram massacrados, então é mais um elemento de pressão em cima do sultão. Então, a condição do Império Otomano, a condição do sultão do Hamid II piora drasticamente. Com essas dependências, são cerca de 5 milhões a menos de súditos, como eu falei desde o começo, vamos pensar o que seria isso, acordarmos num país que tem 5 milhões a menos de pessoas. E, como eu disse, a pressão que já era exercida sobre o sultão, tanto internamente quanto externamente, a Europa pressionava muito o Império Otomano para se modernizar, para fazer uma série de reformas. Inclusive, para facilitar a penetração do capital europeu no Império Otomano, que era tido como arcaico, era tido como atrasado, o massacre de armênios colabora no sentido da Europa pressionar ainda mais o sultão por reformas, ainda mais o sultão por se modernizar. E, dentro do Império Otomano, há uma organização de uma oposição secular e modernizante para derrubar o sultão. um grupo político dentro do Império Otomano se organiza contra esse arcaísmo, contra esse atraso do sultão para levar o Império à frente. Começa-se um discurso de que o sultão representa o atraso, representa o passado, nós somos modernos, somos seculares, não temos tanto apelo com o Islã, nós temos que inserir o Império Otomano na modernidade, inserir o Império Otomano na democracia. Muitos desses jovens que faziam parte dessa oposição estudaram na Europa, estudaram na Alemanha, principalmente. Então, eles traziam da Europa essa concepção mais moderna de democracia, enfim, de um país mais moderno, de uma burocracia mais moderna. E essa oposição foi chamada de jovens turcos, justamente porque eram jovens, grande parte inseridos no exército, eram jovens oficiais do exército que começavam a contestar o Império Otomano, começavam a contestar o Sultão e toda a estrutura otomana até então. De uma forma análoga, apenas para facilitar o compreendimento, os jovens turcos seriam algo parecido do que tivemos com o tenentismo aqui no Brasil na década de 20. Um segmento do exército moderno que teve acesso à educação em níveis mais elevados, pessoas jovens que não estão contentes com a ordem posta, a ordem superior oposta e dali eles começam de dentro do exército eles começam a arquitetar uma oposição, a arquitetar uma alternativa para aquele sistema. Bem, em 1908 os jovens turcos sem muita dificuldade conseguem tomar o poder no Império Otomano. Eles derrubam Abdur Hamid, ele não é morto, ele é tirado do poder, levado para uma cidade nos Balcãs onde ele fica aprisionado e seu irmão é colocado como sultão. O sultão é mantido ainda que não tenha poderes, ele é mantido como uma forma de legitimar o poder desses jovens turcos com a população porque retirar o sultão uma figura de 600, 700 anos seria uma mudança muito drástica. Então, mantém-se o sultão mas retira dele todo o poder decisório. E os jovens turcos eles assumem o poder com o apoio dos cristãos, com o apoio dos armênios, o apoio inclusive escrito em compromissos firmados entre armênios e turcos, entre grupos dirigentes de armênios e os jovens turcos. O que não é algo muito difícil de se entender se a gente pensar que os armênios há 10 anos antes estavam sofrendo massacres. E aí aparece um grupo que se diz modernizante, que se diz alternativo, que se diz melhor do que aquele passado, é lógico que os armênios vão se vincular a eles com uma esperança de um futuro melhor. É uma tática de o inimigo do meu inimigo vira meu amigo. É algo facilmente compreensível do ponto de vista político. Mas o grande problema é que os armênios nesse ínter eles se desarmam. Como eu mostrei para vocês uma foto da Federação Revolucionária toda armada, uma boa parte desses grupos se desarmam e tentam a via política e institucional para ter melhorias no império. As defesas armênios em algumas cidades são desarticuladas e passa-se a ter uma ação parlamentar de armênios no parlamento otomano para tentar melhorar a condição de vida desse povo. O grande problema é que menos de um ano depois em 1909 a situação acontece um evento que mostra que a situação não era tão estável assim. Não era aquela esperança dos armênios de terem paz de terem uma vida mais sossegada a partir do governo dos jovens turcos não seria essa realidade. Em Adaná uma importante cidade do Império Otomano localizada na Silícia na região do Mar Mediterrâneo uma briga banal trivial de rua no dia a dia entre armênios e turcos dois armênios e um turco ou dois turcos e um armênio cada bibliografia fala de uma forma eles tiveram uma briga por algum motivo nessa briga os armênios matam um turco por uma discussão como eu disse cotidiana trivial e um grupo de turcos vai até o bairro armênio em retaliação e começa a depedar uma série de casas de lojas e matar pessoas de forma aleatória como retaliação à morte desse turco os armênios obviamente também tentam se defender e cria uma total rebelião na cidade e as tropas regulares do exército são obrigadas a saírem de Constantinopla e irem para Adaná para reprimir essa rebelião só que obviamente a repressão foi muito mais forte para cima dos armênios do que para cima dos muçulmanos os armênios foram tidos como causadores da desordem causadores do problema do drama e cerca de 15 mil mortos aconteceram em Adaná em 1909 e 4.800 casas foram incendiadas também não preciso dizer que a maioria desses mortos e a maioria das casas foram armênios a imagem mostra o bairro armênio de Adaná totalmente em ruínas Adaná é uma conexão mostra para os armênios que a situação não tinha melhorado que os massacres do Hamid 20 anos antes ainda eram uma realidade possível agora que por mais que tivesse mudado o governo por mais que a do Hamid não governasse mais é uma conexão entre os massacres de Hamid e o genocídio que aconteceria a partir de 15 em 13 acontece algo interessante dentro do Comitê O Neon Progresso Comitê O Neon Progresso é o partido político dos jovens turcos nós chamamos de jovens turcos com um apelido mas o nome do partido era Comitê União e Progresso e o nome inclusive que denuncia o caráter positivista desse grupo Comitê União e Progresso Progresso essa ideia bem dos positivistas franceses que inclusive estampa a nossa bandeira aqui no Brasil bem uma aula radical assume as rédeas do Comitê União e Progresso assume as rédeas desse partido que era o partido único que era o partido que ocupava o governo ocupava a direção do Império Otomano essa aula radical assume em 13 composta com uma cúpula composta por três nomes Ismail Enver Mermet Talat e Ahmed Jamal esses três vão ser as figuras centrais do genocídio armênio vão ser o triunvirato que arquitetará todo o genocídio armênio e esses senhores eles e esses senhores junto com a ala radical que era obviamente mais ampla do que só eles três tinham uma ideologia chauvinista ou seja ultranacionalista e romântica uma ideia romântica de retornar o Império ao seu passado de ouro como eu falei o Império estava se fragmentando é complicado para as pessoas entenderem esse processo histórico que estava destruindo o país e esse grupo entendia que o Império deveria voltar a ser o que era antigamente então esse grupo achava que o Império Otomano deveria voltar a ter suas fronteiras expandidas por três continentes os ídolos desses camaradas eram Jejiscan eram Tamerlão eram esses antigos originários dos turcos os primeiros que saíram lá da Mongólia lá do norte da China e adentraram a Ásia Central e a Anatólia aqui eu trouxe a foto dos três senhores Enver Pachá o primeiro aqui era o líder carismático era um herói de guerra ele assumiu o Ministério da Guerra do Império Otomano com cerca de 32 anos vocês podem ver na foto que ele tem um aspecto bem jovial ele era quem tinha empatia com o público com o povo ele era a pessoa que dava credibilidade e legitimidade ao Comitê União Progresso profundamente germanófilo estudou na Alemanha adquiriu técnicas militares na Alemanha ele era uma ponte uma conexão entre o Império Otomano e o Império Alemão ao centro Talat Pachá ministro do interior mais velho um semblante mais maduro ele era foi o principal arquiteto do Instituto Armênio foi ele que na verdade ele era o camarada que tinha todo o poder do Império nas mãos se Enver Pachá era o líder carismático Talat Pachá era o líder pragmático era a pessoa que tinha o poder de demitir e contratar funcionários de demitir governadores nomear novos demitir os delegados ele tinha toda a estrutura do Império Otomano nas mãos era Talat Pachá logo ele era o único cara que poderia projetar o Genocídio Armênio arquitetar o Genocídio Armênio porque era ele que tinha toda a estrutura do Império na mão para fazer algo do porte de um genocídio que não é como as coisas aconteceram a Daná alguns anos antes mortes feitas como forma de retaliação era o Genocídio uma prática sistemática e por último de Amal Pachá era o ministro da Marinha e também foi prefeito de Constantinopla a capital do Império esses camaradas como todo esse núcleo duro do Comitê Neu Progresso eles eram orientados por esse senhor na foto menor que está abaixo de bigode enfim todos estão de bigode não adiantou muito mas Zia Gokap era o principal intelectual do Comitê Neu Progresso e ele tinha os seus textos eram altamente incendiados eram textos que vangloriavam o passado de ouro turco o passado de ouro turânico que é entendido como a etnia dos turcos eles são turanianos os povos turanianos e esse rapaz esse camarada ele tinha a intenção de constituir o grande Turão Turão seria o nome do país da grande Turquia que estenderia ali pela Anatólia passaria porque hoje é Azerbaijão chegaria até Turcomunistão que é na Ásia Central então ele tinha frases como essa que eu citei aí os turcos são super-homens imaginados por Nietzsche uma nova vida nascerá do turquismo se vocês observarem são os turcos os super-homens de Nietzsche e uma nova vida nascerá do turquismo a gente está delimitando bem quem são o povo escolhido para ser o povo dessa nova nação os armênios não estão incluídos os gregos não estão incluídos tão poucos assírios aqui já começando a entrar no genocídio de fato no modus operandi em 14 começa a primeira guerra mundial então chamada de grande guerra o império otomano ele entra ao lado do império alemão e austro-húngaro contra o império britânico o império russo e a França por questões óbvias a Alemanha ela tinha conexões com o império otomano que já vinham de grande de grande tempo atrás como eu disse Enver estudou na Alemanha viveu um tempo lá adquirindo técnicas militares e os alemães eles eles faltaram por assim dizer ao compromisso neocolonialista na África e na Ásia eles não tomaram parte na partida da África e da Ásia assim como Inglaterra França e Holanda Bélgica então o que sobrou para a Alemanha foi tentar se expandir comercialmente de forma mercantil para regiões como o Império Otomano para regiões como o Oriente Médio então há toda uma preocupação alemã para dentro do Império Otomano de construir uma estrutura inclusive ferroviária e uma estrutura bancária financeira para explorar melhor esse país já que a Alemanha não tinha colônias para explorar enfim esse pacto de anos foi consolidado na aliança da Primeira Guerra Mundial em 1915 forças turco-gemânicas por que eu digo turco-gemânicas porque a presença alemã no Império Otomano em 1914 era gigantesca tinham muitos e muitos funcionários alemães no Império Otomano o chefe do Estado maior do Império Otomano era o general alemão que é algo totalmente maluco se a gente pensar em termos de soberania o principal articulador político do Império Alemão estava na Turquia nesse momento estava no Império Otomano nesse momento estava fazendo o papel de diplomata de embaixador alemão no Império Otomano era a figura de confiança do Kaiser e em 1915 essas forças turco-gemânicas então elas derrotam a frota aliada no Estreito de Dardanelos eu pequei aqui por não ter colocado um mapa nesse slide então se vocês me permitem eu vou retornar ao mapa o Estreito de Dardanelos era a faixa de água que permitia a Rússia ter acesso à Europa acesso em forma de mercadoria para escoar a produção também para fortalecer em termos de militar essa região aqui está claro pelo cursor dá para ver essa região aqui é o Dardanelos aqui está a Rússia e essa aqui era a única saída de mar quente que a Rússia tinha para a Europa o Império Russo nesse momento então fechar essa região aqui significava matar a Rússia significava ter uma escassez de alimentos na Rússia de armamento e de uma série de mercadorias então o fechamento dessa região era estratégica e os turcos e os alemães conseguem vencer a frota aliada que nesse momento era integrada pela Inglaterra que era nada mais nada menos que a maior potência marítima de todos os tempos e os turcos conseguem vencer a armada inglesa o que dota aos turcos um sentimento de onipotência os turcos ficam nesse período achando que eles eram indestrutíveis que se eles tiveram força para destruir a armada inglesa eles poderiam fazer qualquer coisa dar uma guinada na guerra dar uma guinada nos rumos do Império Otomano porque se até então o Império estava se fragmentando os jovens turcos tiveram derrotas retumbantes em 14, 15 como vocês podem ver aí no slide o próprio Enver ele foi derrotado no Cáucaso porque ele tentou lutar nessa região no inverno uma região que o inverno chega a menos 30 graus ele perdeu 75 mil soldados nessa batalha Gemau também seguiu o exemplo de Enver foi para o Sinai e também teve um desastre militar retumbante lá então a vitória em Dardanelos dá aos jovens turcos uma sobrevida um gole a mais de vida eles tomam um sentido de a guerra está mudando as coisas estão mudando para o nosso lado e tira a frota aliada das fronteiras do Império Otomano e quando isso faz diminui a vigilância que a Europa tinha sobre o Império Otomano e deu a impressão para os jovens turcos que eles poderiam fazer o que eles quisessem dentro do Império Otomano que nada aconteceria nesse sentido em janeiro de 1915 os homens armênios aptos ou seja entre 15 e 60 anos mais ou menos são convocados para o exército com o pretexto de lutarem no fronte de batalha só que eles são desarmados e mobilizados em batalhões de trabalhos forçados eles são tirados de suas casas de suas cidades para lutar no exército mas eles são na verdade mandados não para o fronte de batalha mas para a retaguarda para reconstruir estradas pontes que foram destruídas eles são usados como mão de obra escrava para que eles trabalhassem e morressem e qual que é o sentido prático disso além de um trabalho gratuito e forçado é retirar das cidades armênias retirar das casas a resistência porque o genocídio aqui já estava sendo gestado se você tira das cidades os homens aptos a se defender fica muito mais fácil você provocar o genocídio fica muito mais fácil você cometer o genocídio está clara essa conexão bem mais ou menos em março abril de 1915 a cidade de Ivan ela é atacada por uma série de tropas turcas e essa cidade ela já tinha uma resistência tinha uma cultura de resistência ela resistiu aos massacres do Hamid e isso ficou engasgado na garganta dos turcos então é a primeira cidade talvez a sofrer a leva do genocídio de 1915 justamente como vingança do que tinha acontecido no século XIX e essa cidade de novo resiste os armênios aqui mobilizados muito pela federação revolucionária armênia e por outros grupos também conseguem resistir por algum tempo são derrotados no final mas conseguem resistir por algum tempo aos massacres mas aí o que acontece quando eles fazem isso uma série de soldados turcos são mortos obviamente e o império otomano usa dessa resistência como uma forma de legitimar o que iria acontecer passa a ter um discurso de olha nós não estamos matando os armênios nós estamos revidando o que eles estão fazendo eles estão em revolta eles estão em rebelião nós estamos nada mais nada menos do que promovendo a ordem então a resistência essa escolha pela vida que os armênios fizeram se torna de uma outra forma um pretexto para a morte inverte-se a causa e a consequência em abril de 1915 precisamente em 24 de abril de 1915 um domingo de Páscoa cerca de 250 intelectuais armênios são presos em Constantinopla aqui eu estou falando de presos como músicos políticos escritores pintores bailarinos somente os intelectuais somente os armênios que tinham representatividade dentro do império otomano os deputados armênios no parlamento otomano foram presos nesse sentido nesse dia e qual que é a lógica que se em janeiro havia começado a desmobilizar os homens para deixar de defender as suas cidades aqui se corta a cabeça da comunidade armênia mata-se os líderes para não deixar que os armênios tenham algum tipo de reação ao que viria a acontecer é uma morte seletiva de um grupo é uma decapitação intelectual de fato o 24 de abril inclusive é a data símbolo do início do genocídio armênio todos os anos os armênios do mundo inteiro rememoram o genocídio no dia 24 de abril é a data símbolo mas não necessariamente o genocídio começou ali foi só uma data escolhida como fundamental para todo o andamento do genocídio bem, algumas imagens só para ilustrar e facilitar o compreendimento a primeira foto aqui mostra homens armênios no batalhão de trabalhos forçados não sei se a resolução está ideal para vocês mas estão em frangalhos com as roupas como trápulos todos com barba sem nenhum tipo de higiene e totalmente desarmados essa foto aqui é de uma trincheira na cidade de Van que mostra os armênios organizando resistência certo e aqui embaixo uma foto não muito nítida mostra a federação revolucionária armênia em forma também na resistência de Van e a imagem seguinte mostra a cidade destruída apenas ruínas aqui entrando no modo superante de como o genocídio de fato foi feito como o genocídio foi executado como um milhão e um milhão e meio de mortos foram exterminados foram de fato assassinados em maio de 15 a Inglaterra a França e a Rússia elas declaram o Império Otomano responsáveis pelos crimes contra a humanidade cometidos contra os armênios é a primeira vez na história que se usa o termo crimes contra a humanidade para os armênios o termo original era crimes contra a humanidade e cristandade mas aí alguém teve uma ideia genial de tirar o cristandade para dar uma noção que a humanidade é um pouco mais ampla do que o mundo cristão enfim nesse momento em maio de 15 já existia na Europa a concepção de que os turcos estavam matando os armênios de forma deliberada e que eles seriam responsáveis no final da guerra por essas mortes em julho de 15 já haviam 200 mil mortos ou seja isso mostra a velocidade das mortes mostra como que o Império Otomano estava realmente mobilizado no sentido de exterminar os armênios e o mais interessante é que criado todo um arcabouço legal para os termos dos armênios é criada a organização especial que é uma força paramilitar vinculada diretamente ao Ministério Interior respondia diretamente a Talap Pachá e era uma força que não era integrada pelos exércitos otomanos pelos militares otomanos porque os militares estavam mobilizados na guerra essa força era integrada por curdos tribos curdas seminômades que viviam na Anatólia e por prisioneiros comuns assassinos enfim prisioneiros comuns que estavam nas prisões otomanas que eram amistiados que tinham a liberdade dada se tomassem parte no Genospe do Armênio certo uma forma bastante interessante do Império Otomano promover essas mortes as leis de expropriação também foram fundadas foram promulgadas legislação que permitia que os armênios fossem expulsos de suas casas e as casas passassem a ser parte do Império Otomano parte do Estado Otomano assim com as riquezas e também as leis de deportação ou seja um genocídio ele é ele é planejado mas há uma lei escrita para falar que o genocídio pode ser feito há uma lei falando que os armênios podem ser deportados é interessante isso pensar que algo imoral como genocídio algo que não deveria ser legal é legalizado o Flávio não está aqui para contribuir depois no debate com essa concepção do direito mas eu acho interessante essa legitimação do genocídio a principal ferramenta de execução como vocês devem saber foram as deportações aqui não existia Auschwitz não existia um campo de extermínio a gente está falando de um período anterior a isso a morte ainda não tinha chegado nesse caráter científico de indústrias de morte como em Auschwitz eram deportações que tinham um propósito muito claro evacuavam as cidades armênias ou os bairros armênios de cidades e as pessoas eram mobilizadas para ir para outros lugares que não eram informados para eles onde eram esses outros lugares elas iam morrendo pelo caminho de fome de sede de nanição e nesse processo de caminhada pelo deserto de mortes as pessoas iam ficando pelo caminho não havia sepulturas em muitos casos então era uma forma a deportação era uma forma de esvaziar cidades e de eliminar os corpos porque daria muito trabalho enterrar um milhão e meio de armênios então essas pessoas foram ficando pelo caminho morrendo de uma forma sistemática e ali mesmo foram encontrando suas sepulturas por isso hoje é tão fácil encontrar ossos de armênios no deserto da Síria porque a Síria era o destino deles então era mais ou menos essa a lógica então aqui entrando num passo a passo do genocídio pontuando exatamente o que é o ponto um seria o aviso das deportações chegavam oficiais otomanos funcionários do Estado Otomano a cidades armênios falando que eles seriam deportados eles sairiam daquela região que eles estavam porque seria uma região de guerra o que absolutamente era uma mentira a Anatólia nunca foi palco de guerra durante a Primeira Guerra Mundial nunca foi cenário de batalha e eles sairiam daquela região porque era uma região de perigo e iriam para uma outra região onde eles teriam a mesma propriedade com o mesmo tamanho e as mesmas condições de vida que eles tinham anteriormente e eles poderiam talvez voltar para as cidades que eles ocupavam de início muitos armênios acreditavam nisso trancavam suas casas e colocavam nos bolsos a chave de casa para voltar depois daí alguns meses e abrir a casa e estaria tudo lá outros faziam listas autenticadas pelos funcionários otomanos com os bens que tinham dentro da casa outros talvez entendendo um pouco mais a situação escondiam nos seus vestimentos peças de ouro moedas de ouro ou joias porque sabiam que aquilo se ficasse nas casas não seria algo muito inteligente a se fazer alguns enterravam nos quintais suas riquezas outros levavam da forma que fosse possível o passo 2 após o aviso de deportações seriam as deportações de fato que eram feitas a pé ou de trem majoritariamente a pé mas é interessante também notar que tínhamos trens como na foto se vocês observarem aqui tem uma lua e uma estrela o símbolo do império otomano no vagão então mostrando que esse aqui é um vagão do estado que essa ferrovia construída por alemães que é interessante a gente fazer um paralelo depois com o holocausto ferrovia construída por alemães pela primeira vez na história se dá o uso de transportar deportados que depois seriam mortos é um paradigma que seria amplamente utilizado no holocausto como o Rodrigo vai falar semana que vem não no nosso próximo encontro mês que vem muitos oficiais alemães altos oficiais alemães que tomaram parte no holocausto lutaram no império otomano então há essa conexão que eu quero tratar sobre isso no nosso outro evento na Lala Franco no final do mês eu vou tratar um pouco sobre isso da conexão entre a influência alemã no genocídio armênio bem como eu disse as deportações a pé eram mais frequentes mesmo porque a linha de trem a estrutura ferroviária não era tão vasta assim para dar conta de todas as cidades armênias e a pé que as pessoas iam morrendo pelo caminho como eu mostrei a foto aqui atrás que eu devia ter me atentado a elas aqui a gente encontra um armênio com uma canela que se confunde com a parte superior da coxa mostrando uma inanição tamanha e aqui um cadáver já de alguns dias totalmente butrefado e abandonado no deserto que provavelmente foi alvo de animais enfim não se dá para distinguir sequer se é homem ou mulher terceiro ponto aí seria a mobilização de forças curdas para militares para execução como eu falei os oficiais otomanos os exércitos otomanos estavam mobilizados para a guerra então mobiliza-se curdos para exterminar os armênios isso serve a dois propósitos primeiro a três na verdade primeiro evitar que o exército regular se envolvesse no genocídio e tirasse do front de batalha uma força importante segundo dar aos curdos uma série de cidades armênias porque os curdos pressionavam as autoridades otomanas porque não tinham cidades não tinham terras não tinham propriedades então eles poderiam matar os armênios e ficar com aquelas propriedades e terceiro terceirizar a culpa aqui já pensa na negação quando o genocídio ele é pensado já pensa como ele vai ser negado no futuro então dar aos curdos a incumbência de matar os armênios é depois poder falar olha não fomos nós turcos que matamos foram os curdos é uma forma de terceirizar a culpa certo o quarto ponto aí seria o ataque às caravanas sobreviventes também feito em grande parte pelos curdos não batalhões mas hordas turcas mesmo nômades a cavalo os homens que não haviam se mobilizados que não haviam morrido pelo caminho pelo caminho da deportação os idosos eram os primeiros a morrer no caminho as crianças também então a um determinado ponto da viagem sobravam mulheres nas caravanas e essas mulheres eram assediadas pelas tropas curdas e elas eram raptadas e islamizadas por consequência assim como as crianças então hoje é impossível se pensar fazer a conta estimativa de quantos armênios existem na turquia hoje quantos turcos que na verdade são armênios e não sabem porque os seus bisavós talvez tenham sido raptados levados de mães armênios levados para dentro de famílias turcas e lá crescidos como turcos com nomes diferentes com uma língua diferente com costumes diferentes o que é um paradigma de genocídios também isso aconteceria inclusive na Argentina depois aconteceria na Bós aconteceria em Ruanda o genocídio também tem essa lógica de transferência de crianças os aborígenes na Nova Zelândia e na Austrália também sofreram nesse princípio na foto se vocês conseguirem observar a grande predominância são de mulheres com lenço na cabeça para tentar amenizar o calor do deserto os homens nesse período aqui já tinham sido eliminados e o quinto passo da morte seria a inanição que é justamente a morte pelo esgotamento total das faculdades humanas vocês podem ver a mãe com um filho totalmente raquíticos mal dá para saber que isso é uma mulher ela está desprovida de qualquer tipo de roupa de carne que dê para ela uma afeição feminina aqui embaixo essa mulher também segue pelo mesmo caminho a foto não ficou tão boa mas se vocês olharem mais de perto vão ver uma série de feridas nas costas dela e aqui em cima uma criança armênia que sobreviveu e chegou a um orfanato gerenciado pelos americanos as missões americanas eram muito importantes para dar uma assistência aos armênios e também essa criança eu tenho sérias dúvidas se ela sobreviveu porque pela condição que ela se encontra na foto eu acho humanamente impossível que ela tenha sobrevivido e também não encontrei referência nenhuma disso bem, lógico que isso aqui é uma amostra ínfima do que aconteceu no genocídio inclusive em termos de fotos vocês entrarem no site do museu do genocídio armênio em Erevã vocês vão encontrar milhares de fotos sobre o genocídio e fotos até mais fortes do que essas outras ferramenta muito usual do genocídio é o sequestro como eu disse de crianças de mulheres e os estupros e essas mulheres elas eram sequestradas e islamizadas e quando islamizadas elas eram muitas vezes tatuadas vocês talvez não consigam ver mas ela tem uma tatuagem entre os olhos aqui e provavelmente nos braços dela ela tem uma série de marcas que determina quem ela é de onde ela veio e o que ela se tornou então ela tem marcas muçulmanas marcas cristãs isso é uma prática comum tem um documentário genial feito por uma Ramênia anglo-libanesa que se chama As Tatuagens de Minha Vó feita pela Al Jazeera tem online na internet na íntegra cerca de 40 minutos ela tem na memória dela que a avó dela tinha tatuagens e aí ela começa o processo de descobrir que tatuagens eram aquelas e aí ela vai para a Turquia hoje e para a região da Síria para a região do Líbano procurar outras mulheres que tinham essas tatuagens mulheres ainda hoje novas que tem essas tatuagens e tentar entender como isso funcionava inclusive nesse documentário mostra essa cineasta escavando o deserto e achando fragmentos de ossos é interessantíssimo esse documentário procure na internet depois essa mulher aqui está estampando a capa de uma revista alemã o que nos dá uma dica muito interessante o genocídio armênio como eu disse era amplamente conhecido na Europa inclusive na Alemanha a Alemanha tinha plena consciência do que aconteceu com os armênios tanto porque foi uma das participantes da orquestração do genocídio quanto pelos relatos que surgiam na Europa então quando o holocausto ele é ele é gestado o genocídio armênio era uma realidade tinha-se o armênio como paradigma o armênio como o genocídio armênio como modelo a ser seguido Hitler teria falado quem se lembra dos armênios ele fala oito dias antes de invadir a Polônia ele cita essa frase ele fala essa frase como última sentença de seu discurso no gueto de Varsóvia há relatos há trabalhos sobre isso interessantíssimos mostrando como que o 40 dias de Musadar que é um livro que fala da resistência de uma cidade armênia uma cidade que conseguiu resistir conseguiu ser vitoriosa como que esse livro era lido no gueto de Varsóvia e era o judeus usava esse livro para se motivar para motivar a resistência do gueto há um trabalho muito interessante sobre isso então o genocídio armênio era conhecido aqui vocês podem ver na foto em 27 o genocídio armênio era noticiado na Alemanha então quando o holocausto acontece o holocausto acontece sim como tendo como sombra o genocídio armênio certo aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma deportação vocês podem ver uma fila enorme de pessoas sendo deportadas as pessoas que estão a cavalo de começo obviamente são soldados não são os armênios os armênios estão a pé atrás provavelmente só tem mulheres nessa fila ou a grande maioria de mulheres e de acordo com o consul americano em Alepo um importante centro hoje no norte da Síria um importante centro urbano da região de 18 mil pessoas que saíram de uma determinada cidade apenas 150 chegaram em Alepo ou seja mostra como que a deportação era uma ferramenta totalmente eficaz na morte dos armênios e isso aqui eu estou falando de um caso imagina quantas fileiras de deportação nós tivemos no genocídio armênio e o quão frequentes elas eram e quantas fileiras não chegaram chegaram 150 quantas não chegaram aqui eu já estou acabando um pouco de falar sobre o genocídio armênio para entrar nas consequências eu intitulei a causas e consequências do genocídio as causas eu já dei estou aqui no panorama e vamos entrar na consequência aqui encerrando já a parte do genocídio o fato é que em 17 entre 50 e 70% dos armênios já estavam mortos ou seja é algo assustador a velocidade que foi feita a morte dos armênios sem campos de extermínio como a Auschwitz sem aquela estrutura toda que nós veríamos na segunda guerra mundial nesse sentido tendo a grande parte da população armênia otomana morta o governo otomano parte para exterminar os armênios orientais os armênios que eram os súbitos do império russo nesse momento já na transição para a União Soviética certo então aqui há algo muito importante a ser frisado a intenção do governo otomano era de exterminar todos os armênios não só os armênios que estavam no império otomano mas todos os armênios do mundo inclusive os do império russo então há uma tentativa nesse sentido só que aqui não é mais um extermínio de caravanas deportações como eu mostrei para você anteriormente é mais uma questão de batalha mesmo é uma questão de lutas esses grupos da Armênia-Rússia ainda estavam armados então há batalhas entre os dois grupos entre russos entre turcos e armênios obviamente que os turcos muito mais fortes muito mais poderosos levaram a melhor nessas batalhas e também obviamente que os turcos usam dessas batalhas como uma forma de falar olha os armênios estão revidando os armênios estão em processo revolucionário o que nós fazemos não é nada mais nada menos do que tentar contê-los certo a resistência se torna mais uma vez motivo inverte-se o que é causa e o que é consequência também o último ponto que eu coloquei no slide aqui falo de alguns excessos de armênios que aconteceram e de armênios que pilharam algumas cidades turcas na fronteira como uma forma de retaliação ou vingança obviamente um erro obviamente um problema e esse tipo de retaliação foi utilizada contra os armênios uma outra esfera muito interessante do genocídio armênio interessante do ponto de vista historiográfico é a questão do genocídio cultural o que Lenin chamava como vandalismo houve um processo sistemático de destruição de igrejas escolas e qualquer tipo de construção de arquitetura armênia na Turquia quando elas não eram destruídas elas eram transformadas ou em mesquitas ou em órgãos oficiais do império porque às vezes eram prédios tão suntuosos tão grandes tão imponentes que eram transformados em prefeituras em delegacias enfim mas e houve também um processo de não manutenção de algumas construções antigas que nós tínhamos aqui por exemplo esse monastério do século X em 65 na primeira foto ou seja recentemente ele estava praticamente inteiro se a gente pensar que é um monastério do século X em 98 ele estava em ruínas a Turquia moderna a República Turquia moderna não se preocupou em restaurar o patrimônio cultural armênio que estava em seu país e foi sancionada pelo Unesco por isso a Unesco chama a atenção da Turquia até hoje por conta disso aqui eu trouxe uma série de exemplos no site do Museu do Genocídio vocês encontram uma série de outras fotos não vou me deter muito a ela não sei como a gente está de horário mas vou passar de uma forma mais toque de caixa mas seguem todas o mesmo padrão esse monastério é interessante porque ele foi demolido não é que ele não foi não houve manutenção ele foi de fato demolido vocês podem ver aqui o antes e o depois dele e assim a gente vai uma série de instituições de prédios que aconteceram a mesma coisa bem pós 18 a partir de 1918 acontecem dois processos interessantes primeiro o Império Otomano junto com a Alemanha e a Austro-Hungria perdem a guerra eles são derrotados na guerra a Alemanha Oriental desculpa a Armênia Oriental ela se proclama independente ela aproveita a fragilidade do Império Otomano e se proclama independente aproveita também a ebulição revolucionária da não soviética aproveita esse ato de poder entre os dois países e se proclama independente obviamente que era uma Armênia vamos imaginar o que é construir um país depois de um genocídio o que seria um país praticamente sem homens um país em frangalhos economia não existe a economia Armênia foi toda turquificada toda turquificada foi toda passada para a mão dos turcos e o que é construir um país assim é uma missão impossível esse país não teria vida longa obviamente em 1920 o presidente americano Woodrow Wilson aí já numa política americana de começar a tentar se projetar para o mundo como uma potência arbitrária que é arbitrária o Rodrigo tem muito mais autoridade para falar do que eu mas enfim Woodrow Wilson ele assume o mandato sobre a Armênia para traçar o que seria a fronteira Armênia de acordo com o tratado de Segras esse tratado até hoje ele é vigente porque ele foi um tratado legítimo assinado entre armênios entre turcos e entre todos os países europeus que participaram da primeira guerra mundial e a Armênia de Wilson chamada de Armênia Wilsoniana englobava não só a Armênia independente nesse período que é essa região que eu estou mostrando com o mapa também essa região aqui de Artsar mas englobava também essa região dos seis das seis províncias orientais que eu comentei para vocês e ainda mais uma região que os armênios não tinham historicamente que essa região aqui que dava acesso ao mar a Armênia hoje só esse país laranja aqui não tem acesso ao mar o Wilson previa esse acesso certo só que acontece um processo aí entre 18 e 20 que é justamente entre o hiato dos jovens turcos que pós primeira guerra mundial caem o governo deles não resistem e entre a ascensão de Mustafa Kemal Ataturk que seria o pai dos turcos seria o fundador da República da Turquia Moderna há um hiato de poder e nesse hiato o governo provisório prende e julga grandes líderes do Império Otomano que praticaram o genocídio armênio há um julgamento em Istambul em Constantinopla para julgar os crimes cometidos contra a humanidade e contra os armênios esses camaradas são condenados Talat, Enver e Diemal são condenados à morte só que nesse período eles já estavam fora da Europa vocês lembram que eu comentei que disse o Romão Telerian no primeiro slide assassinou Talat Pachá em Berlim ele já tinha fugido para a Europa com uma grande riqueza do tesouro turco para fugir da morte na Turquia no Império Otomano só que Talat morre na mão de um armênio Diemal morre na mão de um armênio e Enver morre em circunstâncias misteriosas em combate no Cáucas na Rússia aqui uma foto pessimamente qualidade péssima mas uma foto retirada de um jornal de 1919 da Turquia que mostra justamente um julgamento essa foto tem importância simbólica porque mostra que na Turquia os julgamentos dos turcos por crimes contra a humanidade eram noticiados os jornais da Turquia noticiavam os julgamentos então a Turquia o Império Otomano nesse período reconheceu o que fez de errado reconheceu o que deveria ser julgado os criminosos inclusive condenou-os só que apenas um dos condenados foi executado e esse camarada que agora não tem o nome dele é um mártir na Turquia ele é vangloriado porque entende que a condição dele foi injusta pela Turquia de hoje esse senhor imponente de olhos azuis se chama-se Mustafa Kemal Ataturk o pai dos turcos Ataturk que é um apelido que foi adicionado ao nome dele ele foi o fundador da República da Turquia Moderna ele é a gente não tem uma figura como ele no Brasil mas seria muito parecido com o que foi Getúlio Vargas e Perón para a Argentina multiplicado milhares de vezes há estátuas deles em todas as partes da Turquia cada sala de aula de cada escola em universidade da Turquia tem que ter uma foto dele em cima do quadro em cima da lousa com o discurso que ele fez aos jovens é algo surreal Ataturk é um herói é um líder alguém que a imagem dele na Turquia não pode ser tocada esse camarada ele assume o poder no Império Otomano e as primeiras coisas que ele faz é repelir a invasão grega a Grécia nesse momento era um país independente e tinha ocupado a parte do Mairegeu que faz litoral com a Turquia ele repele os gregos invalida o tratado do Sebre que Wilson tinha delimitado as fronteiras armênias e parte para uma campanha militar contra a Armênia parte para uma campanha de retomar as fronteiras armênias retomar as províncias armênias e obviamente ele invalida os julgamentos que eu mostrei anteriormente ele mostra que os julgamentos não ele define que os julgamentos não tiveram validade por uma série de fatores eles são invalidados e uma frase célebre dele é essa que está entre aspas no terceiro ponto que diz é indispensável que a Armênia seja aniquilada política e fisicamente ou seja Mustafa tinha o plano de riscar a Armênia do mapa isso aqui eu não estou falando em 1917 e 1918 eu estou falando já de 22, 23 então é o que eu digo o genocídio seguiu até 23 e há quem diga que o genocídio seguiu até hoje porque se ele não foi reconhecido se ele ainda é negado a negação ainda é uma parte do genocídio se o genocídio é negado ele ainda acontece então o genocídio de Armênia não teve fim alguns dizem isso que é uma tese que eu acho super válida apesar de eu não usar com muita frequência bem em 20 a Armênia é anexada à União Soviética o que sepulta de vez a causa armênia sepulta de vez a reivindicação armênia por um território nacional a União Soviética absorve a Armênia em 23 o tratado de Lausanne é assinado entre Turquia e os países aliados e quando esse tratado é assinado há o sepultamento da causa armênia não há uma palavra sequer no tratado de Lausanne que fale sobre as fronteiras armênias os jovens turcos são assassinados como eu já disse vou passar esse ponto enfim esse é o panorama esse é o panorama ali da década de 15 e 20 a consequência imediata como é que eu estou de tempo? está tranquilo? tá a consequência imediata é a negação o genocídio ele é negado o genocídio como eu disse ele tem três pontos ele é pensado ele é executado ele é negado a negação ela é parte do genocídio e a negação ela é feita pela seguinte pauta o principal argumento é que os armênios eles estavam em um furor revolucionário e que eles precisavam ser contidos e que eles eram traidores eles eram cristãos que traíam o Império Otomano e que não permitiam e que espionavam trocavam informações com os russos e se alistavam as tropas russas para combater contra os otomanos na primeira guerra mundial esse é um argumento muito usado pelos negacionistas e também o outro ponto que eu já falei é que os armênios tomavam parte em massacres contra a população muçulmana civil isso aconteceu? sim, aconteceu mas de forma isolada e pontual e como consequência do que havia acontecido antes não se pode ver ter o que é causa e o que é consequência não pode falar que a reação dos armênios foi a causa do seu genocídio tem que ter isso muito claro a destruição de bens materiais culturais as armênios na Turquia para apagar sua existência também é algo que eu já tratei também é uma consequência desse genocídio e é uma forma de negar destruir os seus prédios aqui, toque de caixa eu vou só falar mais um panorama da negação hoje nesse momento a Turquia por que ninguém fez nada? por que a Europa não fez nada para impedir que a Turquia tomasse as terras armênios de volta e que o genocídio fosse negado? porque naquela época a Turquia era essencial para a manutenção do equilíbrio na região porque o Império Otomano mentira o Império a União Soviética ela estava se expandindo pelaquela região do Cáucaso do Cáucaso então a Europa ela tinha a intenção que a Turquia se visse como tampão como uma resistência à expansão soviética no Cáucaso então não se milindrava a Turquia por conta desse apoio que a Turquia dava à Europa e hoje passada a Guerra Fria passada a União Soviética a Turquia é uma compradora de armas impotencial dos Estados Unidos e uma aliada vital da OTAN no Oriente Médio a Turquia é a principal base junto com Israel dos Estados Unidos no Oriente Médio na Asa Menor inclusive com bases militares lá e obviamente os Estados Unidos não fazem nenhum tipo de pressão para que a Turquia reconheça o genocídio armênio e tão pouco os Estados Unidos reconhecem o genocídio e há na Academia Norte-Americana e Europeia uma série de senhores historiadores e cientistas sociais que negam o vencedor armênio patrocinados por Ankara pela capital da Turquia isso há provas contundentes disso uma outra consequência básica da negação é a violência a violência e o cenciamento da democracia há no Código Penal Turco um artigo que proíbe ofender o sentimento de nação turca qualquer um que chegue na Turquia hoje e fale qualquer coisa que pode ser atendido como ofensa ao sentimento turco está infringindo uma lei e pode ser passível de prisão assim aconteceu com Rampamuk prêmio Nobel de Literatura que mencionou apenas mencionou na Alemanha que turcos e armenios tinham sido mortos no seu país ele foi preso mentira ele foi indiciado não chegou a ser preso porque ele era um Nobel de Literatura a repercussão é imensa seus livros foram incendiados em praça pública e ele é hostilizado até hoje em seu país aconteceu a mesma coisa com o Tenerak Tcham um intelectual importante talvez o principal historiador e sociólogo do genocídio armênio a Turquia chegou a colocar o nome de Aktscham como sendo um terrorista ligado aos curdos e quando ele embarcou para ir dar um curso no Canadá ele foi preso na imigração ele estava saindo dos Estados Unidos para o Canadá ele foi preso e teve as explicações porque o nome dele estava na lista internacional de criminosos de terroristas é uma estratégia da República da Turquia de calar quem fala um turco estou falando de um turco não estou falando de um armênio quem fala calar um cara que fala que o genocídio armênio aconteceu o caso mais emblemático é o Carant Dink jornalista turco armênio armênio mas de família vivendo a longas datas na Turquia que foi assassinado em frente à redação do seu jornal Agos em Istambul ele foi assassinado em 2007 por um jovem ultranacionalista que era apenas a ponta do iceberg de uma grande rede ultranacionalista na Turquia e antes de ser morto Dink já tinha sido indiciado várias vezes por ofender esse sentimento turco aqui eu trago o Carant Dink e uma cena dele morto em frente ao seu escritório só que isso causou uma comoção gigantesca na Turquia as pessoas foram às ruas em Istambul vocês podem ver essa foto panorâmica das ruas tomadas de gente com plaquinhas escritas reprimis carantins reprimis hermenis ou seja todos nós somos armênios todos nós somos Dink cria-se uma comoção na Turquia de sentimento de justiça um armênio mais turco um armênio turco foi morto por ser armênio foi morto por frio da intolerância isso nós não vamos admitir e milhares e milhares de pessoas vão às ruas para contestar isso para contestar contra isso o grande problema é que esse jovem que assassinou Turco ele era apenas a ponta do iceberg as autoridades turcas nunca investigaram a fundo quem foram os mandantes do crime e quando ele chegou na delegacia ele foi idolatrado pelos policiais turcos ele foi dado para ele uma bandeira da Turquia e ele foi tietado ele tirou uma foto aqui como pessoas que tiram foto com ídolos vocês podem ver o cara está uniformizado de policial nessa foto ou seja isso mostra como a negação do genocídio e o sentimento anti-armênio ainda é presente na Turquia hoje são fãs de 2007 bem, aqui como consequência já encaminhando para o final a Armênia hoje é apenas um pequeno país do que deveria ser de acordo com o tratado de Séver existem mais Armênios fora da Armênia do que dentro 6 milhões de Armênios estão fora estão na diáspora e apenas 3 milhões dentro e esse número de 3 milhões está diminuindo a cada dia porque as fronteiras são fechadas com a Turquia e com o Azerbaijão então é um país muito difícil de se viver de ter emprego de ter infraestrutura então as pessoas saem da Armênia ainda hoje procurando melhores condições de vida e talvez considero eu que a questão Armênia é o principal entrave para a democracia na Turquia hoje a Turquia não é um país democrático de fato na minha opinião por causa do genocídio de Armênia também por causa dos curdos de uma série de outros direitos humanos que são negados concluindo o genocídio como eu disse é um genocídio são três partes preparação execução e negação ou seja muitas pessoas contam o Hrant Dink como o um milhão e meio mais um ele teria sido a vítima mais um do genocídio porque o genocídio não teve fim já que a negação ainda está evidente vocês podem ver que na foto é esse número certo porque o genocídio negado é justamente o genocídio que ainda continua aqui eu coloquei a bibliografia que eu usei para essa apresentação porque vai para o site e a gente vocês quiserem dar uma olhada depois no portal do Diversitas vai estar lá a bibliografia que eu usei para sistematizar essas ideias e também as fontes das imagens basicamente da Museu Nacional do Genocídio da Wikimedia e é basicamente isso obrigado pela paciência de me ouvir aplausos aplausos